Eu me lembrei dela, perdi várias noites de sono fodendo ela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá, bebê? Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas meninas eu peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá, bebê? Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você DJ Paulo Maia E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você Se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você DJ Paulo Maia Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Tava eu e o Jorginho apavorando na frente Quando apareceu gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi que já estava encantado O barco tá hipnotizando e o baile hipnotizado Eu falei que tava bom mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela e esse fato eu vou consumar Dez minutos de ideia Ela já abraçou E foi aí que a sereia caiu no conto O pescador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina Porque de frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Sozinho, sem teu amor Perdido na minha dor Eu choro, chora e chão É o começo que você me fez e o vento levou Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Hoje eu beberei nada com ele falando não para Me apaixonar por alguém que não tem vergonha na cara Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Aqui eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu beberei Hoje eu vi você passar, o meu toque Em meu peito uma paixão Uma vida de amor que rola Nos meus olhos, um coração Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado É seu corpo bronzeado de caramelo Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado é tão pouco bronzeado Um pouco de caramelo Vem desfilar na minha praia, vem, vem sim Eu quero você do meu lado Estou apaixonada Você é o que sonha pra mim Fico voando toda a sua pessoa no céu Quando você passa por mim Parece um jardim Todo dourado tem cheiro de mel B.J. Paulo Maia Mãe 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 Mã Tchau, tchau. Tchau, tchau.